Bom dia, boa tarde, boa noite Não deu certo o nosso batismo porque tá chovendo A gente tava na frente da igreja esperando O pastor falou que tem bastante gente de outro lugar também que vem Que ia cancelar pra domingo que vem Porque tá chovendo, começou um chuvão e vento Então não foi dessa vez, mas vamos ver agora Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas E fiquei triste, né, porque eu queria que fosse hoje Eu tava pronta, né, mas Deus sabe de tudo Estamos voltando pra casa Meu marido foi levar a mãe, meu irmão ia junto A mãe ia junto, a minha cunhada ia junto Estão tudo no outro carro, meu irmão foi levar eles pra casa E nós estamos chegando aqui em casa Ai, ai E é isso aí, né Por enquanto, o que eu posso dizer é que não foi hoje, né Não foi hoje E o pastor marcou pra domingo que vem, né Vamos ver, mas eu tava Não tava me importando com frio, com chuva, nada, né Eu tava louca pra me batizar hoje mesmo Mas não foi, né, não Porque tá abafado, né, tá calor, tá abafado Só que daí com chuva, né, vem bastante gente Daí é complicado As pessoas ficam na chuva Eu até peguei a sombrinha, né, pra mãe e meu irmão Não ficar na chuva Mas É isso aí, pessoal Por enquanto Cheguei em casa, aí, ó Por enquanto é isso aí Tchauzinho pra vocês Fiquem com Deus Tchau, Tui Tchau Cheguei em casa, ó Ó, agora parou a chuva Deixa eu gravar um pouquinho a frente aqui Quase me deixaram ainda A Jenny tava saindo Já entrou no carro E tava já saindo Me deixando Cheguei em casa, ó Não foi dessa vez, pessoal Mas vai dar tudo certo Deus sabe de tudo, né Fiquei um pouco tristinha, né, mas Mas cadê o vô? O vô já vem, amor Tchau Fiquem com Deus